Mano, tu fala, viu? Vamos. E a galera do Facebook, vou apresentar aqui o meu parceiro aqui do Pelourinho. Cante a música, vá. Renato Russo pra galera, você sozinho, vá. Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero o colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito O que é preciso amar As pessoas Mas como se não houvesse amanhã O que se você parar Pra pensar Na verdade não há falta Valeu papai Aqui ó Grande talento do Pelourinho Nem tudo que brilha é ouro Mas esse cara aqui Vale mais que ouro É um diamante Nossa Vamos andar nos africanos Vamos andar Já tinha parado Vou comar Obrigado 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 Obrigado